Você tá criando, eu quero ouvir! Tá bom! Eu quero ouvir! Tá bom! Diretamente do canção e aqui para o Barreiro! Eu quero ouvir direitos para o Barreiro! Ok! Tá bonito, tá bonito! Só, só, só! Let's go! Let's go! Vamos te mostrar! É uma coisa que eu mostro! Nós estamos, eu sou o resto! Como é que queres? Tô na hora de me deixa sem gêneros! O quadro da Zé Grandez! Mas tu mafio aquece! Tô me guida no género! Eu documento ao PT! Tudo! Mexe, mexe, mexe! Mas o povo dá-me, dá-me tudo! Por esse maladímico e a governo que estou agora! Tu é sensual! Girl! Tu és polar now! Girl! Tu és divinal! Girl! Vim que eu sou o down! Hey! És a beleza que qualquer um diz! As formas, tudo, só que tu mexe! Vês com magia, tudo que eu tombe! Sim, sou monges! Sim, sou monges! É monges! Homem, mas eu não quero! Muchachitas, meu papado! Jogar, meu desconcento! A mãe da palca! Eu amo a palanca! A coisa fenomenal! Tem tamanho de gás! Já tem violenta! Quando essa ganga apertar um jato presidencial! Eu vejo adentro de ti! A espulagem é brusca! Baby, agarra-te a mim! Os teus lábios têm dúvida! Põe mais perguntas! O meu lábio são doce! O seu peso não me responde! O seu peso não me faz? É a se… Porque não sei será igual! Eu sou ominoso é uses! Eu sou tão bonito!! Todo que você precisa ser... É bem bom! Eu buyer-me удивa muito! MãoВando é pura muito! São famanya e que cada um é viu! Não sei então! É bem ruim! Vojuk um doce! Problem de serem Andrena-maus! Missا de sôr na pão! Miss τú pandemia! Quis cada amiga! É a beleza com qualquer um V Transformas, tudo só, tudo eu mexo Vês com a magia do candombeço É slow motion É a beleza com qualquer um V Transformas, tudo só, tudo eu mexo Vês com a magia do candombeço É slow motion É slow motion Eise a lateral É overweight É, 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 é Sou motion V Prequ campe me restaurants Tite brincha jusqu'à bathe My people get on bells Get on bells Sou motion V Prequerme meu pret parce Dit me� chargedлад My people get on bells Get on bells Get on bells baby Get on bells maybe Isso é o que eu quero ouvir barulho morreram. Calma, Ed, espera. O refrão dessa música é simples, eu quero ouvir. Vou assumir, vou assumir, vou assumir. Oh, vou assumir, vou assumir, vou assumir. Oh, vou assumir, vou assumir, vou assumir. Oh, vou assumir, vou assumir, vou assumir. Calma aí, agora eu quero ver se você está bem. Chuta. Chuta, Ed, chuta. 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 Chuta, Ed. Chuta, Ed. Vá assumir, vá assumir, vá assumir. Oh, vou assumir, vou assumir, vou assumir. Oh, vou assumir, vou assumir. Vamos, vamos. Ela se avisa, avisa. Pega na mil uma com uma lixa, queixa. Changa minha, vai mostrar o mundo meu. Vá assumir. Virei ouvir o nosso corpo, que mudasse. Vem vindo de quando o mar, cadai no rabo. Eu sou um bocado, eu sou um bocado Eu vou dar mal para a turma, no prano, no gato Você sabe o mas o que está mais aceito no quarto Eu não aguento na batata, bem que tua bunda Me ajuda, não mata ninguém Vou assumir, vou assumir, vou assumir 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 Eu vou até socar no juros, sou um bom modo Sua madeira é fomeada, me solta pelo pescoço Não separa, se o que é que passa pela cabeça Do jeito que ela se entrega, vamos dar na sua cara Do jeito que ela me olha, me dá de cabeça, me domina a cara Tudo bem, me dá de bola, se torna de poxa, moça Tô no beco sem saída, ela quer ver todos os dias Tem 40 graus, agora mesmo que eu passo nas tuas mãos Irada, assanhada, uma louca selvagem Não, ouço que você não acha que eu pude eu rezar Ouço que isso na raça, que eu rezo De, 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 de um, de um Odiso, o rosa que eu fiz Aqui na manhã, nós estamos fãs de triste Ela explica o dia sem sol, suricata Me chamo de Kato, porque eu gosto de gata Se ela me escapa, nem o tempo não mata Ela tem essa taga, nem a tira da saca Toda mais louca, me chama de chaca Vou assumir, vou assumir, vou assumir 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 Kato, oh rainha da selva Minhas reinas gostam, você era tua presa Tu és a minha sombra, eu aceito a sentença Quando aparece a noite, meu calmo Acorda, sempre tipo uma velha, baby, não Acorda, entrega baixo, eu sou mais vivo, bate na bocha A velha velha da bombada, baby, tira na minha cara Não acorda e dá um varador, todo nunca para Nunca durmo na forma, nem viro boro Baranjos como tu, claro que eu assumo Hey, welcome to the jungle life When the boom shake your body Hoje, quando eu vou fazer mixagem Porque eu tô sonhando, acho que mexe de jeito selvagem São tardas, são muitas, são moedas Que querem ver, que querem todas de uma vez Sou do jeito que me toca, me pica, me suga Arraixa, depois que eu dou tudo, baby Como crescer, eu não fico mamado Se dá pra ter um milhão, acho que dá um milímetro Por isso, vou assumir, vou assumir Vou assumir, vou assumir Vou assumir, vou assumir Vou assumir, vou assumir Eu vou assumir, eu sou... Não é, não é ... Oh, 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 oh Que barulho grande Quem são os próximos? Não, 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 não O que é isso? É ele? É um jinho É um jinho É um jinho Querido, eu ando Você se confunde? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Esse pibu está muito difícil Vocês conseguiram ele mexer? Isso não Não se ouve Não se ouve Atenção, atenção Ainda vamos cantar mais? Eu queria também